O sentimento não poderia ser outro. Um sentimento de impotência, um sentimento de tristeza. O dono desta fazenda em Três Pontas não quis gravar entrevista. Conversamos com um dos sobrinhos, que preferiu não ser identificado. Ele contou que o dono chegou na propriedade e recebeu a notícia de que quatro máquinas agrícolas, avaliadas em aproximadamente 2 milhões de reais, haviam sido levadas por criminosos. A tristeza deu lugar ao medo ao saber que funcionários ficaram sob a mira de armas por mais de 8 horas. A vida do produtor sempre é trabalho, sempre é sofrido. Quem é produtor sabe o quanto é difícil para que você adquira um bem, para que você faça a aquisição de um equipamento. E fora isso, o quão é difícil o dia a dia do trabalhador rural. Foi aqui nessa fazenda onde o crime aconteceu. Quatro bandidos fortemente armados, segundo a polícia militar, invadiram a propriedade e vieram até essa casa primeiro. E fizeram um funcionário refém. Em seguida, os criminosos trouxeram um funcionário para essa casa, onde estava um casal, mais um funcionário com a esposa. E a esposa, inclusive, ainda de acordo com a polícia, estava tomando banho. Os criminosos ainda pegaram as chaves dos galpões, onde estavam guardados os maquinários. Mas, de acordo com a polícia, eles só fugiram na madrugada do dia seguinte, por volta das quatro horas. Um dos caseiros rendeu sete e meia da noite, e depois o outro foi por volta de dez, dez horas, até quatro horas da madrugada, ainda tinha movimentação na fazenda. No boletim de ocorrência, a polícia relata que, no segundo imóvel, os quatro bandidos comeram e até beberam uma cerveja na cozinha. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, eles forçaram a esposa da vítima a tomar a bebida também. Na manhã seguinte ao crime, muita movimentação no local. A polícia militar foi acionada e começou o trabalho de buscas. Andaram por toda a fazenda, atrás de pistas que pudessem levar aos bandidos. Na mão do militar, um tranquilizante, usado para adupar os cães da fazenda. Bem na entrada da comunidade Padre Pio, a polícia militar encontrou o carro de um dos funcionários abandonado. O veículo foi usado na ação criminosa. Dentro estavam o controle do portão de acesso à fazenda e dois celulares. Deixamos o local e acompanhamos a polícia até outra propriedade, um pouco mais à frente. Uma das máquinas agrícolas também foi abandonada pelo grupo, a cerca de três quilômetros da fazenda. Vamos passando para outra cidade para ver se tem câmera, alguma roça aqui tem câmera, para ver se a gente identifica qual o veículo que levou esses trator, né? Pode ser um, provavelmente é um caminhão grande, né? A gente imagina que seja até, pode ser até um caminhão baú. Os bandidos, ainda segundo a polícia, usaram capuz e roupa escura, o que dificultou na identificação dos rostos. E se não recuperar? Prejuízo, é prejuízo. Se não recuperar é prejuízo e é trabalho, são equipamentos de alto valor, aquisitivo. Não sei nem se tem a possibilidade de serem adquiridos novamente. Tchau, gente.